Bom pessoal, eu recebi uma homenagem pelo meu trabalho pessoal aí da TESI da RedeTV e eu queria agradecer imensamente a umas pessoas que sem eles eu não conseguiria ter feito esse sucesso ter recebido essa homenagem, né? O primeiro é o seu Nizam e Dona Friza aí do Fotocentro o segundo é meu amigo Rui Geber da Disco Laser, tá bom? E também as pessoas que me param no shopping, me param e dizem olha, obrigado por você nos representar e fazer tão bem o que a sua própria... Obrigado, obrigado pessoal a vocês, o meu trabalho existe por causa de vocês, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, valeu!